Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem e bora pra mais um vlog de hoje. Cheguei aqui, gente, no shopping rapidinho pra resolver umas coisas e bora lá. Passar na Americanas pra mostrar uma coisa pra vocês. Pra vocês verem, né? Aquele dia que eu falei pra vocês, tá vendo? Agora que eu não preciso mais. Eu tô apaixonada nessa paleta da Boticário, olha isso. Amei. Peguei meu brindizinho da Boticário, que eu vou resenhar pra vocês. Que nem o outro, vamos ver se realmente é bom. Entrando nessa loja, gente, que eu quero procurar incenso, que o meu acabou. Achei esses, digamos, incensário, né, gente? Tá quebradinho, ó. Eu tô improvisando um lá em casa, de um porta-retrato que quebrou e ele é assim, comprido, sabe? E deu certo. Mas, outro momento eu vou comprar um desse, que eu acho lindo. A única loja que eu vi que tinha incenso não tem mais, gente. Porque era pra estar ali naquela parte, não tá. A gente tem caneco. Tava andando com a boca toda suja. Passei a sombra que eu testei na mão e na boca. Nessa outra loja agora, gente. Espero que tenha. Não achei naquela lá, não. Eu acho que eu não faço ideia se tem onde que possa estar. Achei. Achei, tem vários. Quebra feitiço, vence demanda. Eita, masqueiro. Ai, gente. Nossa Senhora da Aparecida, São Jorge. Gente, eu vou pegar esses dois, porque foram os que eu mais achei cheiroso. Porque eu vou pelo cheiro, gente. Não vou pelo que tá escrito, eu só vou pelo cheiro. Esse é o Fortuny. Eu acho que é Fortuna. E esse quebra feitiço. Enfim, foi os que eu mais gostei de cheiro. Eu gostei de mel também, mas é muito doce. Acho que vai ficar enjoativo. Incenso check. Agora eu vou olhar minhas amigas ali. Minha amiga ali, espera aí. Tá brincando. Mano, o que que eu falei? Eu acho que eu falei pra Raiane ontem. Eu falei, será que já começou o show? Ai, eu não acredito. Aí, era quase 10 horas da noite. Será que já começou o show? Porque se tivesse começado, ela tinha postado algum vídeo. Ela tinha postado antes, meu bem. Hino. Esperamos. E eu falei, se tivesse começado, ela tinha postado algum vídeo. Ou ela ia postar o vídeo, ou ela ia fazer ao vivo. Ela ia fazer alguma coisa. Isso era sempre... Ela tá brincando comigo, cara. Aí eu descobri agora, Fê. Ela toda a sua superlínea que tava com a bateria no celular. E ela não... O que que ela fez? Que o celular dela não tava carregado, pelo amor de Deus. Aí eu pensei, mano, eu tenho carregador portátil em casa. Por que que ela não pegou o carregador portátil? Nossa, eu tô com a bateria. E não vai, eu tô com a bateria, gente. Eu tô com a bateria, gente. Eu tô com a bateria, gente. Você vai ajudar a bateria. Mas eu não vou pra ela que ela tava com a gente. Eu tô com a bateria. Não, eu tô com a bateria. Olha essas maquininhas, gente. Amo. Tem um mais bonito que o outro. Eu amei esse patinho. Esse gorila faz tempo que eu tô querendo ele. E tem esse urso grandão aqui, ó. Com as coisas mais lindas. Olha que mimosinho. Lindo. Tem uma gravatinha colorida. Fofo demais. Cheguei em casa, gente. Fui correndo tirar essas roupas do varal. Deixei a tarde inteira. Então, já secou. Graças a Deus. Tudo seco. Música Fui correndo. Fui correndo. Fui correndo. E como já tava finalzinho de tarde, gente. Me bateu uma fome. Eu não queria comer pão, essas coisas. Então, fui lá fazer uma pipoca rapidamente. Música E é claro que eu fui comer essa pipoca trabalhando um pouco, né, gente? Porque eu não sou nada besta. Música Agora eu já tomei meu banho, já lavei meu cabelo, já finalizei. Pra quem não viu, eu pintei ele recentemente. Eu fiz um vídeo separado, só pintando cabelo. E é isso, gente. Pintei ele domingo. Hoje é terça-feira. E ficou lindão. Do jeito que eu gosto, pelo menos. E agora eu vou relaxar um pouquinho. Vai ser o momento da minha leitura. E depois de jantar, enfim, fazer outras coisas. Por isso eu já vou encerrar o vlog aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.